Pessoas que são levantadas por Deus, juízes, por exemplo, são levantadas por Deus, aí o Espírito repousa sobre aquela pessoa, e aquela pessoa é levantada por uma grande obra. Então, a situação que era específica de Moisés, e que era específica de alguns personagens no Antigo Testamento, agora é uma situação coletiva sobre nós. Então, eu, você, 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 todos que estão em comunhão, tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Então, você tem o selo e você é morado, dentro de morado, no Espírito Santo de Deus. Você tem uma comunicação direta com Deus, sem necessidade de intermediários, porque Cristo abriu para você essa comunicação. E o Espírito Santo de Deus é que motiva e que dirige você nesta comunicação com Deus, que dirige você ao longo da sua caminhada cristã. Então, esse é um privilégio nosso, esse é um privilégio do Novo Testamento, esse é um privilégio daqueles que vêm após a grande ação de Jesus Cristo na Cruz do Calvário. que muda e nos estabelece nessa nova aliança. Isso é privilégio da nova aliança. Mas não era a realidade da antiga. O Espírito Santo de Deus estava presente, mas especificamente sobre algumas pessoas. Tanto que Moisés, você vê, está sobre Moisés, aí é tomado do que está em Moisés e distribuído a mais 72. E por que não sobre o povo todo? Por quê? Só seria capaz, o povo só estaria em condições de vivenciar isso lá na frente, quando Jesus viesse, derramasse seu sangue, pagasse pelo pecado de todos, com seu sangue eliminasse o pecado, em vez de apenas cobrir, como o sangue dos animais, eliminasse o pecado e tornasse a gente agora hábito, imputando a nós as suas obras. Deus olha do céu e vê o sangue de Cristo sobre mim e sobre você. Por isso que o apóstolo diz, o sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado, por causa do sangue dele que está sobre nós. Está certo? Então, é privilégio de novo o testamento. Ele segue, ele dá um alerta aqui na página 7. Qual é o alerta? Ele fala sobre alguns pastores que no ato da pregação, eles atribuem aquela pregação à própria voz de Deus. Fala, vamos ouvir a voz de Deus. Página 7, tem aqui o tópico sonhos e tem o tópico alerta acima. Está batendo com a de vocês na página 7? Está. Vê aí, está? Está batendo ali. Então, na página 7 tem sonhos e acima tem um alerta. O primeiro alerta é sobre pastores que, claro, fazendo isso assim, querendo honrar a pessoa. Fala, olha, vamos ouvir agora a voz de Deus. E aí ele traz um alerta aqui. Esse alerta, de fato, ele é útil. Ele fala, não é que vamos necessariamente ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir uma pregação acerca da palavra de Deus. Por que ele faz essa distinção? Porque, muitas das vezes, é um risco você atribuir tanta, vamos dizer assim, tanta autoridade a uma ministração que é humana. A pregação é um ato humano. Então, alguém está trazendo, enquanto ele está lendo aqui, abre aí a sua Bíblia, capítulo tal, versículo tal. Enquanto ele está fazendo leitura bíblica, tudo aquilo ali é texto canônico. É texto sagrado. Está certo? Deus se responsabiliza pela sua palavra para cumprir. A responsabilidade da Deus é sobre a sua palavra. Quando ele encerrou a leitura bíblica, ele vai começar a sua pré-eleção, aquilo é uma interpretação que ele está trazendo sobre o texto do Bíblio. Então, claro, se ele é um homem de Deus, é uma pessoa responsável, ele se atém à doutrina bíblica, ao texto bíblico, aos limites do canônico. Mas se ele, muitas das vezes, nem é que ele está mal intencionado, mas que ele, às vezes, escorrega, às vezes, bebeu numa fonte duvidosa, e aí ele acaba trazendo uma interpretação que foge daquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então, sempre fazer essa diferenciação entre a autoridade de Deus está sobre o texto da Bíblia. Ali, Deus tem compromisso. O que se faz de interpretação fora dali, aí você tem que analisar. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Por quê? Se você não conhece a Bíblia, você está cego. Você está sendo guiado pelos outros. Por quê? Se uma pessoa não conhece a Bíblia e a outra prega para ela, ela não tem condições de analisar. Ela não conhece. O que eu disse é Bíblia. Aí eu estou pregando, estou usando o texto de segundo Macabeus. O texto de Baruch, de Judite. O que são isso? Bíblos apócritos, que estão na Bíblia católica. E aí eu prego e vocês dizem, ah, glória a Deus. Por quê? Porque você não conhece Bíblia. Você não conhece a palavra de Deus. Então, uma vez que você conhece, você vai agora passar o filtro ali. Olha, ele está falando isso aí, mas está fugindo da palavra. Está fugindo da escritura. Então, tem que ter essa análise aí e ele dar esse alerta. Outro alerta que ele dá, caso de pessoas que associam sua vontade e a vontade de Deus. E aí ele vai falar disso, vai falar de sonhos e vai partir para a discussão sobre continuidade e descontinuidade. Duas coisas que ele coloca aqui. Primeiro, sentir de Deus. Já ouviu falar dessa frase, sentir de Deus? Eu senti de Deus. Aí tem um sonho, fala que foi uma revelação. Todo sonho dela é revelação. É tipo uma Kodak. Então, tudo que ele... É revelação, isso me revelação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é através de pequenas brechas que o inimigo entra e faz um estrago. Então, muitas das vezes, um movimento tão sério que é o pentecostal, ele acabou sendo muito prejudicado por muita irresponsabilidade. Muita, 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 muita irresponsabilidade. Esse negócio de sentir de Deus, ele foi uma febre no nosso meio. Eu nem sei como é que está mais. Talvez tenha diminuído. Mas, um camarada que o pessoal até fala agora que mudou, nem sei como é que ele está agora, mas está do Benerim. O Benerim sentia de Deus várias coisas. Tanto que ele sentia de Deus, ele batia o paletó nas pessoas e derrubava. Ele participou muito tempo daquela igreja do aeroporto de Toronto, onde as pessoas latiam, as pessoas rolavam pelo chão, grudavam nas paredes, faziam peripécias, faziam várias loucuras. E todos eles, se você fosse perguntar, todos eles estão sentindo de Deus de fazer aquilo. Estão mesmo? Essa é a pergunta. E aí, por isso que eu falo para vocês, essa matéria é fundamental. Por quê? Pega a ação do Espírito Santo de Deus ao longo da história. Pega as manifestações nas quais as pessoas estavam sendo dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, Paulo, Tiago, Timóteo, Tito, Felipe, Estevão. Pega a ação dessas pessoas e analisa. Pronto. Aqui foi uma grande operação da Espírito Santo de Deus. Estevão pregando diante do Sinédrio. Analisa a pregação dele. Analisa o texto da ministração dele. Analisa as atitudes dele. Não toqueis no ungido de Deus. Como muitos gostam de dizer. Não pode tocar no ungido de Deus. Não. Ele nem recorreu a esse recurso. Ele simplesmente continuou dando seu testemunho da forma mais poderosa possível. E quando ele estava, enfim, sendo apedrejado para ser morto, ele teve a grande visão e disse, veja os céus abertos e o Filho de Deus a derça do Pai. De pé a derça do Pai. Então, toda a pregação dele foi bíblica. Bíblia, 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 do começo ao fim. Ele deu uma surra de Bíblia num Sinédrio que é constituído dos anciãos as pessoas mais nobres, as pessoas mais respeitáveis da nação de Israel. Os anciãos que constituíam o Sinédrio que era a corte suprema do judiciário. Ele deu uma surra de Bíblia nos caras. Falando não agressivamente nem desrespeitosamente, mas falando veementemente. Falando com autoridade. Autoridade que vem de Deus, que vem do alto. E aí, quando você olha em Estevão e você compara com essas manifestações onde o cara pula, roda, corre, faz aviãozinho, planta bandaneira, tem uma injeção de Jeová onde ele cai desmaiado, alguém vem e joga um lençol ou faz diversos tipos de peripécia. com quem você vai ficar? Com Estevão ou com esse circo? E aí, quando você olha para isso, você vê, não tem como não dizer que é uma estratégia diabólica, satânica para destruir o pentecostalismo. Por quê? O diabo já entendeu, se ele se levantar frontalmente contra a igreja, ele toma de lavada, ele perde, ele sai envergonhado. Então, para ele se levantar frontalmente, o que ele faz? Se não pode com ele, junte-se a eles. É a estratégia satânica número um, principal. Então, o que ele faz? Ele começa a entrar no nosso meio com algumas ideias, com alguns movimentos estranhos, com um tal de um sentiu de Deus, e sentiu de Deus, vai fazer algo que não tem referência bíblica, que não tem respaldo bíblico, que não tem nenhum personagem bíblico fazendo, não tem contexto bíblico para isso, mas ele sentiu de Deus. É uma revelação nova, é uma unção nova, é algo assim. E aí, quando você menos espera, a igreja virou já um circo. Você não precisa destruir a igreja de fora para dentro, levantando uma grande perseguição, porque se você fizer isso, a igreja se fortalece mais, porque aí as pessoas se unem mais, elas se entregam mais no evangelho, e Deus começa a se manifestar cada vez mais poderosamente. O que é que você faz? Se infiltre dentro dela, e destrua ela de dentro para fora. É onde você tem que ter muita certeza, acerca de qual é a ação efetiva do Espírito para você combater. Então, as pessoas que estão se capacitando nisso aqui, são as pessoas que vão combater as ações satânicas contra o movimento pentecostal. Dizendo, isso aqui é pentecostes, isso aqui é avivamento, isso aqui está de acordo com a Sagrada Escritura, isso aqui é carne, isso aqui, talvez seja até ação maligna, uma manifestação maligna, no meio de uma igreja, às vezes passando batido, porque as pessoas não têm visão, estão indo por empolgação, estão se deixando levar por empolgação. Então, ele dá o alerta sobre o tal de sentido, o espírito e os sonhos, muitas das vezes as pessoas. A gente não pode ser guiado, nem por sentir o de Deus, ou por sentir arrepio, já viu? Nossa, me deu um arrepio quando ele falou. Ah, está arrepiado, toma uma blusa. A gente não pode ser guiado por arrepio, não pode ser guiado por emocionalismo, tá certo? Por sentimentalismo, por achismo, a cheia de Deus, sentir de Deus, sentir do espírito. A gente tem que ser guiado por Sagrada Escritura, por Bíblia. Então, tudo aquilo que for proposto, tem que passar pelo filtro da Sagrada Escritura. Se entra em contradição, ou se não tem respaldo, não faça. Não faça. Tudo que é suficiente para a igreja, está na Sagrada Escritura. Tudo aquilo que é externo à Sagrada Escritura, é um risco. Tudo que está externo à Sagrada Escritura, é sempre um grande risco. Veja só. Continuidade versus continuidade, aquilo que eu também discuti com vocês, no começo. Você tem alguns movimentos, eu até mandei no grupo, alguns, é, alguns grupos diferentes. Você tem os descontinuistas, e você tem os cessacionistas, tá? Os descontinuistas, eles vêm, na análise histórica, da ação do Espírito, alguns períodos, no meio dos quais, durante os quais, o Espírito Santo de Deus não esteve presente. Então, ele diz, a ação do Espírito é descontinuada. E aí, eu digo para você, é teorização, não tem base bíblica. A Bíblia não tem, uma afirmação clara, dizendo que, em algum momento, o Espírito Santo de Deus não esteve presente. que o Espírito Santo de Deus não esteve atuando. Então, mesmo que você tenha, aqueles 400 anos de silêncio, tá certo? Aquele silêncio, é um silêncio textual, escriturístico. Então, no final ali, da pregação de Malaquias, Malaquias será integrado ao cânon, que já estava sendo, estava todo organizado por Esdras, no retorno do cativeiro, né? Então, a reconstrução do templo, reconstrução da cidade, e organização do cânon. Esdras, ele escreveu o livro dele, tá certo? Talvez o de Neemias, e acrescentou o cânon. Mas, diferentemente do que a alta crítica diz, Esdras não escreveu a Bíblia inteira, que a alta crítica, às vezes, faz essas afirmações loucas. Ele organizou, inclusive, ele colocou a organização tripartite, do Antigo Testamento Hebraico, que é o Torá, Nebihim e Ketubim, que forma Taná, que Taná, que é um acróstico, um acróstico de Torá, Nebihim e Ketubim, que é, Torá é a lei, o Pentateuco, cinco livros de Moisés, Nebihim são profetas, e para eles, os que a gente chama de histórico, para eles, são profetas também. Aí tem profetas anteriores e posteriores. E Ketubim, são os livros dedicados, principalmente, leituras feitas nas festas, e livros de sabedoria. E aí, os livros históricos também, no conceito deles. Então, a divisão tripartite, que foi elaborada por Esdras. E aí, você tem, com Malaquias, o fechamento do cano, o cano da Sagrada Escritura. Posterior a isso, vão ter vários apócrifos. Entre 200 anos de Cristo, e 200 ou 100 depois, você tem um mar, de livros apócrifos. Apócrifos do judaísmo, depois apócrifos do cristianismo. Um monte de gente escreveu, só que escreveu besteira. Escreveu coisas que não valem a pena. Coisas que não tem, nenhuma direção do Espírito, e também não tem base bíblica, que entram em contradição, com a Bíblia. Então, o silêncio, foi um silêncio textual. Não teve texto sagrado. Aí, você vai ter, aqueles homens, que estavam servindo a Deus, e passando por várias lutas, até que cumprem-se, o que Paulo chama, de plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, é quando? Quando, o grande plano de salvação, agora será executado. Quando, vem João Batista, pregando no deserto, anunciando o Messias. e vem, a partir do anúncio de João Batista, o Messias, que já havia nascido, e que agora assume o ministério, quando vai até João ser batizado. Então, ali você vai ter, a nova aliança, o Novo Testamento, o surgimento do Novo Testamento. Mas, o Espírito Santo de Deus, não se ausentou. O Espírito Santo de Deus, esteve presente. Tanto que você tem, quando, João Batista, vai nascer, você tem uma anunciação, está certo? Do nascimento dele, por meio do anjo, o anjo vem até Isabel, vem até Zacarias, e faz a anunciação. E ali está, a manifestação do Espírito Santo de Deus, no milagre do nascimento de João Batista. A esterilidade que é curada, para João Batista ser concebido e nascer. Maria, que é, concebe, o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo virgem. Você tem a atuação, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, vem e realiza a obra, na qual ela concebe Jesus Cristo, por obra de Deus, o poder de Deus. Você tem a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, é uma ação contínua, desde sempre. Criação, linha de continuidade, até Cristo. Aí Cristo, vem, Ele é o nosso Pará, o nosso Consolador, está certo? Mas aí, quando Ele vai ao Pai, Ele anuncia, a presença agora, abrangente, abundante, do Espírito Santo de Deus, no Pentecostes. Quando Ele desce agora, e está de forma, derramado de forma abundante, sobre nós. Mas, sempre esteve. Sempre esteve. sempre esteve. Então, nós somos continuistas, sim. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, não dá respaldo para a descontinuidade. E você tem, diferentes níveis de sensacionistas. Vamos lá? Você tem diferentes níveis de sensacionistas. E aí, eu coloquei no, coloquei lá também, alguns textos, que falam sobre esses. Então, você tem, sensacionistas mais radicais, e menos radicais. Então, os mais radicais, dizem que a ação, do Espírito Santo, por meio de milagres, só permaneceu, durante a pregação, dos primeiros apóstolos. Eles dizem, olha, os milagres existiam, para que as pessoas, pudessem, receber, sinais, para que as pessoas, recebessem a pregação. Uma vez que a palavra, se espalhou, e a igreja cresceu, e se fortaleceu, não precisa mais de sinais. Esse é o entendimento deles. Só que, novamente, é uma teorização. É uma especulação, não é texto. Apresenta para mim. Qual o texto? A partir de época tal, o Espírito Santo de Deus, não realizará mais milagres. Não haverá mais milagres, no meio dos cristãos. Por outro lado, eu te apresento textos, onde diz que ele estará conosco, até a consumação dos séculos. Eu te apresento textos, que dizem, os sinais seguirão aos que? Crer. Você crê? Então, você está, correndo grandes riscos, de ver sinais, porque você crê. Então, se você crê, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é eterno. Não há mudança, nem sombra de variação. Então, o que ele vê? Como Isaías disse, seus olhos não estão cegos, seu ouvido não está moco, que nem dizia minha avó, nem o seu braço encurtou. Ele é o mesmo Deus. Assim, não dá para defender esse sensacionismo, nem radical, nem moderado. Moderado diz, que nem o doutor Augusto Nicodemos, que é uma pessoa de muito respeito, uma pessoa que eu ouço, está certo? É um cristão autêntico, verdadeiro, só que em algumas coisas não dá para concordar. Ainda bem, ele não é bíblia, então, não dá para dizer que tudo que ele fala é infalível. Então, ele é uma pessoa, de fato, muito respeitável, uma pessoa muito séria, mas algumas coisas não dá para concordar. O doutor Augusto Nicodemos também defende isso, que os milagres é um sensacionismo mais brando. Eles podem até acontecer, mas numa coisa extraordinária. Foi tipo uma exceção. Então, aconteceu uma exceção, aí aconteceu um milagre. Mas nem espere outro, porque assim, vai ser uma coisa extraordinária. Não, meu irmão, não mesmo, não mesmo. Agora, o que acontece? Se a realidade não está demonstrando para nós essa abundância de sinais, de maravilhas, não procure erro no Espírito. Aí, eu sou sincero com vocês e comigo, comigo mesmo. Se não está acontecendo sinais, maravilhas e abundância, o erro não é do Espírito. O erro é nosso. Cada um pega a sua cota, eu pego a minha. Aí, você vai comparar, por que a igreja do primeiro século via tantos milagres? Você consegue viver como a igreja do primeiro século viveu? Você tem, eles vendiam todos os seus bens e traziam tudo e repartiam por igual entre todos. Já começa por aí. Já vai dar errado. A gente já não vai conseguir fazer esse negócio. Aí, eles estavam dispostos a ser fiéis a Cristo em todas as circunstâncias. Inclusive, quando bateu a perseguição em Jerusalém, foram para a Samaria. Foram perseguindo a Samaria, foram para a Antioquia. Na Antioquia, se espalharam, foram para a Síria, foram para a Grécia, foram para a Ásia, foram para a Bitínia. Onde vinha a perseguição, eles pegavam seus trapos e iam para outro lugar e no caminho eles não iam murmurando, eles iam pregando. Eles iam pelo caminho, perseguidos, perdeu a casa, perdeu os bens, tá com os trapos aí amarrados nas costas, as crianças arrastando nessas estradas empoeirantes empoerentes e aonde eles chegavam e pregavam e oravam e operavam sinais. E aí, dá para encarar? Então, o que acontece? A questão não é que o Espírito Santo de Deus tenha operado mais ou menos, a questão é que existem cristãos que estão mais entregues, estão imersos num mundo, num âmbito espiritual maior e tem cristãos que estão num âmbito espiritual menor. Tá certo? Tanto que Jesus, olha só que coisa maravilhosa, né? Jesus disse algo que com certeza chocou aqueles que estavam presentes. Por quê? Porque ele estava num momento extraordinário, num momento maravilhoso de milagres, de sinais, a igreja, os apóstolos apoiando o ministério deles, empolgado, né? E olha só a frase que Jesus disse. Quando o filho do homem voltar, achar a fé na terra? É uma pergunta. Quem responde essa pergunta somos nós. Quando o filho do homem voltar, achar a fé na terra? Então, por que ele faz essa pergunta? Porque ele é onisciente, né? Ele é, tem conhecimento de todas as coisas, então ele via a nossa época, ele via a nossa situação, nosso ceticismo, tá certo? Ele via a sociedade na qual estamos imersos e as regalias que nós obtemos dessa vida, obtemos aí dessa situação mais confortável e que é difícil alguém querer abrir mão delas. É difícil alguém querer abrir mão dessas regalias. Então, não é para despertar a culpa em você, mas é para te conscientizar. Se você quer alguma coisa mais de Deus, Deus não mudou, meu irmão. Ele é o mesmo. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. É só você buscar. Agora, quanto mais você buscar, com certeza, isso vai despertar mais atenção do adversário de nossas almas, que vai se levantar com mais força, mas quando ele se levantar com mais força, também vai te dar, Deus vai te dar mais graça e Deus vai te dar mais capacitação para você resistir a isso. Então, você escolhe, você quer viver a sua vida de comodismo ou você quer viver uma vida dinâmica no poder de Deus, mas também enfrentando as perseguições. E é onde nós temos que tomar essa decisão em relação àquilo que nós queremos viver do Espírito. Quando você vê essa situação de comodismo se multiplicar, você vê essas teorias. Teoria de descontinuismo e teoria de cessacionismo. Cessacionismo radical que diz que não tem mais milagre. O cessacionista radical é tão audacioso que ele diz que os milagres são falsos. E isso é um risco. Isso é um perigo. Por quê? Porque ele está beirando a situação semelhante a que os fariseus entraram. Jesus fez questão de dar o alerta aos fariseus. Jesus operou um milagre. Os fariseus ficaram enciumados porque aquilo revertia em atenção para Cristo. E eles estavam sendo deixados de lado. E aí, por causa desse ciúme, por causa dessa inveja, da hipocrisia dos seus corações, eles preferiram destruir o milagre, destruir a ação óbvia de Deus naquele milagre, do que admitir que aquilo era da parte de Deus. O fariseu é capaz de fazer isso. Se for preciso, ele destrói até uma ação autêntica de Deus para que ele prove que está certo. É isso que é um fariseu. O fariseu faz isso. O fariseu defende a qualquer custo a sua ideia. Ele defende a qualquer custo a sua visão doutrinária, a sua visão teológica. Está certo? Então, ele quer estar certo a qualquer custo. Ainda que ele tenha que contrariar até a Bíblia, mas ele faz para poder distorcer, para defender a sua linha teológica. Então, Cristo operou um milagre. Tanto que Nicodemus, quando vem até Cristo de madrugada, ele fala, é inegável que ninguém pode fazer o que tu faz se não for da parte de Deus. Porque, assim, estava muito patente a todos eles curar um cego de nascença, ressuscitar um morto de quatro dias, curar, aleijado. Só Deus pode fazer isso. Todos estão vendo que é um milagre autêntico. Só que os fariseus fazem questão de dizer, foi Beuzebú. Eles não negam o que aconteceu, só que eles dizem, não foi Deus, foi Beuzebú. Beuzebú, o príncipe dos demônios, que realizou esse feito miraculoso, ele tem tanto poder, eles preferem dar todo o crédito ao demônio do que não admitir que aquilo veio da parte de Deus. Por quê? Defendendo sua linha teológica. Tomem muito cuidado com isso, sempre. Tomem muito cuidado com isso. E aí Cristo disse, aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, ou seja, Jesus no seu ministério humano, pode até obter perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito, não obterá perdão nem nessa vida, nem na próxima. Por quê? Porque nem aqui no mundo físico, nem no mundo espiritual. Por quê? Porque o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você rejeitar conscientemente a ação do Espírito, você está totalmente perdido. não há resgate para você. Está certo? A gente vai discutir melhor isso aqui quando falar de blasfemar contra o Espírito Santo. Mas um cessacionista radical, ele beira isso. Porque ele quer defender a qualquer curso que os milagres cessaram. Aí você pega o milagre e mostra para ele. Está aqui, foi curada, tinha um câncer. Olha aqui, está aqui, fizeram aquele exame que fazem lá, quando coleta um pedaço e fazem o exame. Está aqui, fizeram o exame. como é que é? A biópsia. A biópsia, tem aqui o laudo. Era um câncer maligno, ia morrer em poucos dias. Não, isso não foi de Deus porque os milagres cessaram. Mas a pessoa do astrema, depois ela reconhece o erro e se arrepende. Então, o problema é todo esse processo no qual há arrependimento e perdão, ele só vem numa pessoa que não apostatou. Uma pessoa que apostatou, ele não tem esse processo. Quando você enxerga esse processo de arrependimento e perdão, é porque ela não tinha conhecimento acerca do que estava fazendo. Ela é ignorante em relação às consequências. É que nem uma pessoa que nem conhece direito as coisas de Deus, mas ele faz questão de criticar, de zombar, de falar imprompérios contra Cristo, contra Deus, contra a Bíblia, contra o Espírito. Por quê? Na sua ignorância. Um verdadeiro, um autêntico aposta, ele sabe muito bem o que está fazendo. Então, ele não tem retorno. Apostatou por quê? Porque ele sabe exatamente o que está fazendo e faz conscientemente. Então, aí é o chamado abração para o Espírito Santo. Vamos lá. Acabando, hein? Meu Deus. Ação esporádica é o que eles alegam aqui, página 11. Aí você tem esses dois textos aqui, tem um quadro aqui para vocês, assim, tem isso aqui? Tem, né? Você tem esse quadro aqui, os textos que eles usam, tá certo? Textos que eles usam para dizer que o Espírito Santo estava ausente e textos que defendem a presença do Espírito Santo. Quando você pega os textos que alegam, né? Alegam ser uma defesa da ausência do Espírito Santo, se você analisar ele dentro do seu contexto, aí é onde entra texto somente dentro do contexto. Não adianta você pegar um versículo, rasgar o versículo e construir uma teologia do versículo. Primeiro, não existe versículos. É uma coisa que eu abordo já em aula de hermenêutica e mestre de estudo da Bíblia. Primeira coisa, apague na sua cabeça versículo e capítulo, porque não existem. São totalmente artificiais. A Bíblia é um texto integral, do começo ao fim. E se quiser saber o grego, não tem nem vírgula. É inteiro, do começo ao fim. O que você tem? Você tem que analisar o bloco do texto e pegar o começo do assunto, final do assunto. Começo do assunto, final do assunto. Só isso. Então, você tem que analisar aquele versículo, entre aspas, o versículo é somente uma ferramenta de busca. É tipo o Google. Ninguém quer saber como é que o Google acha as coisas. Quer saber o que ele acha. Você pesquisa receita de bolo. Ele traz a receita de vários bolos. Aí você pensa, nossa, qual foi o algoritmo que ele aplicou? Não quero nem saber. Eu quero saber da receita. Assim também é o versículo. Eu quero saber do texto. O versículo é só uma forma de você encontrar aquele texto. Está certo? Não existe versículo. Existe texto. Então, você tem que pegar aquele suposto versículo dentro do texto. O começo, o meio e o fim daquele assunto. Se você pegar cada versículo desse aqui, você vai encontrar dentro do contexto descrevendo uma forma de ação. Não uma ausência, mas uma determinada forma, maneira de ação. O Espírito Santo de Deus agir assim no Antigo Testamento e Ele age assim agora após o Pentecostal. Ali, limitado. Aqui, abundante. Somente isso. Ok? Mas ser sacionista, sem chance. Quero só começar aqui, mas o pastor vai dar sequência. Veja, Pentecostes, aí ele fala do Pentecostes judaico, ele fala do Pentecostes e a lei, tá? E ele fala do Pentecostes cristão. Eu vou esclarecer aqui de uma forma tranquila. O que é o Pentecostes? Pentecostes, para nós, Pentecostes é um termo emprestado. Já vi teólogos reformados, vulgo calvinistas, gravar vídeos zombando do movimento pentecostal, porque dizem, o que é Pentecostes? Pentecostes não é nem do contexto cristão. É algo do mundo judaico. Então, como é que alguém pode afirmar ser Pentecostal, sendo que Pentecostes não é nem do nosso contexto? Eu já vi pessoas partindo para essa aí. Agora, assim, ou é má fé ou é ignorância, tá? Porque a igreja, ela tem vários termos tomados de empréstimo de outro contexto. Por exemplo, igreja, eclesia, eclesia, saídos para fora, chamados para fora, tirados para fora, que é tirado do contexto grego da polis, tá? Então, a polis é a cidade-estado. Na polis tem a ágora. A ágora é a praça central da cidade. Aí, a eclesia se reúne na ágora para discutir os assuntos mais importantes da polis. E ali, acontecia a chamada democracia, que é onde os cidadãos gregos livres, nem mulher, nem escravo, nem criança, não votava, nem estrangeiro, tá? Cidadãos gregos livres tinham direito a voto sobre os assuntos. Aí, discutia-se ali, tinha ali os debatedores propondo diversas propostas, né? Então, ah, vamos à guerra, não vamos à guerra, vamos construir um altar, não vamos construir um altar. Então, discutia-se, votava-se, deliberava, então, o que seria a decisão. A reunião onde se fazia discussão era a eclesia. A eclesia é do contexto grego. A igreja toma de empréstimo para si e aplica agora um outro sentido. Eclesia é saídos do mundo de pecado para uma vida de santidade, uma vida de serviço a Cristo, tá certo? E é um termo muito bom, porque a eclesia, ela descreve um organismo vivo em movimento, que é a igreja. A igreja não pode ser estática. Por isso que a igreja nunca é as paredes, a igreja é as pessoas, tá certo? A igreja é as pessoas mobilizadas por uma causa, a causa é Cristo. Pronto, aí é a igreja. Se está embaixo de um pé de cajueiro, se está no templo lá, vulgo o templo de Salomão, não interessa, não interessa que é a igreja de Cristo, tá certo? Então tem essas questões. Pentecostes é a mesma coisa. O pente, que é da tradução grega, então cinco, é o cinquenta, perdão, cinquenta. Então você tem a festa, festa que era celebrada entre os judeus, festa de Pentecostes acontecia na na culminação da festa das semanas, que está lá em Êxodo 34, 22, Deuteronômio 16, 10, que começava no terceiro dia após a Páscoa. Então Páscoa, três dias depois, começava a contagem das semanas, com a apresentação dos primeiros molhos da ceifa diante de Deus, e findava com a oferta de dois pães asmos, que representavam as primícias da colheita, Levítico 23, 17 ao 20, Deuteronômio 16, 9 ao 10. Depois do exílio, na Babilônia, tornou-se uma das grandes festas de peregrinação do judaísmo, quando muitos judeus e prosélitos viviam nas partes longínquas do Império Romano, dirigiam-se para Jerusalém a fim de adorar. Atos 10, 16. Sendo assim, essa festa servia como um elo de ligação para unificar o mundo judaico do primeiro século, para manter acesa a memória do povo judeu e a sua história. Então você tem Pentecostes, celebrado no final da contagem dessas chamadas semanas. Então contava-se os 49 e aí ao final os 50 era celebrada então a festa de Pentecostes com a apresentação desses frutos da terra, do molho, onde era movido pelo sacerdote e abençoava toda a colheita. E tornou-se então uma festividade que agregava judeus da diáspora, judeus de várias partes do mundo. Por quê? A Páscoa, que era na verdade a festa principal, muitas das vezes não era possível se locomover para chegar a tempo da Páscoa, por causa da época e da dificuldade das estradas. Então, por isso que em Pentecostes você vê aquela afluência de pessoas, gente de tudo quanto é lugar do mundo, Ponto, Ásia, Roma, Sirene, por aí vai, Arábia, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Por quê? Se deslocaram e conseguiram chegar para a celebração da festa das semanas com a apresentação do fruto da terra, dos molhos, os pães asmos e então fazia-se essa dedicação que abençoava toda a colheita. E aí, com a culminação dessa data, durante essa festividade, cumpriu-se a profecia, cumpriu-se aquilo que Joel havia profetizado no seu livro, dizendo que o Senhor derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. Muito bem, aí quando o Espírito Santo desce nessa ocasião, você naturalmente tem um empréstimo do nome, Pentecostes, agora, para nós, para os judeus, continua sendo aquela festa, Páscoa, três dias, conta-se as semanas, Pentecostes, no quinquagésimo dia. Para o cristão, Pentecostes, a mesma festa para os judeus significa aquela contagem naqueles dias depois da Páscoa, para o cristão significa o que aconteceu no dia de Pentecostes, no dia da celebração do Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne, e foram vistas as línguas repartidas como um quinto de fogo e um vento veemente encheu o cenáculo e todos foram batizados com evidência daquelas línguas que falavam. Então, por isso que a gente toma de empréstimo o nome Pentecostes. Pentecostes judaico, ele explica aqui, o Pentecostes e a lei, tá certo? E o Pentecostes cristão que é o empréstimo que a gente faz desse nome. Vou encerrar aqui, o tempo já deu, o início de uma nova lei, que aí agora é a lei do Espírito, tá? Então, tinha o Pentecostes de acordo com a lei judaica que estava todo descrito nos cânones, né, deixado por Moisés. Página 15, Pentecostes e a lei, então estava tudo dentro da lei. Pentecostes cristão que é o empréstimo que a gente faz para esta ocasião. Início de uma nova lei, que lei? A lei do Espírito, não é mais a lei de Moisés. Nós somos regidos pela lei de Moisés, nós somos regidos pela lei do Espírito, Espírito Santo de Deus está em nós, né, e ele é, como Paulo disse, se nós andarmos conforme a sua lei, não cumpreendemos a vontade da carne, então andamos em santificação. Nova lei, e Pentecostes e o domingo, que é onde você vai ver na história da igreja, o primeiro dia da semana passa a ser o dia relevante, e não o sábado. Ah, foi Constantino, ah, foi Nicéia, meu irmão, muito antes disso a igreja já havia convertido do sábado para o domingo. Primeiro, guarda de sábado não influi em mais nada, nem coxer, que é a alimentação específica dos judeus, não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso não faz mais sentido. Cristo dá a visão para Pedro, desce um lençol, monte de bicho lá, que eles não comiam, aí a voz, mata e come, Pedro retruca, ainda Pedro, tinha que ser Pedro. Senhor, nunca comi nada impuro, a voz, a réplica, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Pronto, toda a lógica está quebrada, aquela lógica daquela alimentação restrita, tudo aquilo foi para a antiga aliança, agora Cristo disse, é uma nova aliança do meu sangue, está certo? Então, guarda de sábado, alimentação restrita, lugares de peregrinação, nada disso faz sentido, nada disso faz mais sentido. O que temos é, Cristo, o nosso único suficiente salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e o Espírito em nós, o selo da promessa, nós somos tempos morados do Espírito Santo de Deus, onde tem dois ou três reunidos, Cristo está no meio deles, pronto, ali é uma igreja, está certo? Então, acabaram essas questões, então o domingo está instituído desde que Cristo ressuscitou, ressuscitou no domingo, pronto, então esse é o dia de celebrar, vou finalizar aqui, está ok? Aí, vai continuar na página 18, a personalidade do Espírito Santo, o pastor Adelice vai falar muito bem acerca disso aqui, e agradeço a oportunidade, vamos fazer uma oração? Amém. Obrigado.